Ah... Sakura... ...chan? Você conhece a mim? Você conhece a mim? Você conhece a mim? Você terá umaję de uma festa num caminhão... Ah, quando eu fiquei dormindo agora... Eu te amo muito, porque eu também me chamou de mim. O que você conhece? Você está bem? Você conhece o Xaoran? O que você conhece o Xaoran? O que você conhece? Saura... Eu não gostaria de fazer isso Eu não gostaria de fazer isso E eu volvendo o que eu não falo Eu não vou fazer isso E eu venho no meu coração Não falo para ninguém Eu não falo para o futuro É muito difícil de mudar o futuro E se eu falo isso Eu falo isso E ainda mais E a mais de escolhas Eu não posso falar Eu não gostaria Saura-chan é só que você estava morto e ajudou a todos? Não. Eu queria fazer o que você pode fazer. É que não é a melhor maneira, não é a melhor maneira, não é a melhor maneira. Mas... Eu gostaria de viver com todos. Você também está dentro da sua casa? Sim. Então, você está bem. Você é uma pessoa importante. Você sabe que você está entendendo. Parece. Eu sou eu, que sou eu. É? Você e... Xa ou Lan, me lembro. Me lembro, me lembro. Vota Nuki Kimhiro. Eu e... Xa ou Lan, o seu casamento. É? Saqura-chan! 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 Da-me! Abre-nai! Xa ou Lan-kun! Xa ou Lan-kun! Xa ou Lan-kun! Os dois? Ah! Embalanto isso seja tão difícil, eu deveria fazer o que é que tu fazia. Então você também deveria fazer isso. Você só é eu e também.